Fala galera, beleza? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, hoje estamos aqui no Urban Six novamente E hoje eu vou trazer pra vocês um conteúdo diferente do Urban Six Não vou trazer multiplayer e nem caça-terrorista Vou trazer cenário, né? Que é umas fases que o jogo te dá como se fosse um tutorial pra você aprender a jogar o jogo E que também dá pra jogar no modo offline Não é modo história, mas é fase, né galera? Você tem vários tipos de fase E você completar os desafios ali embaixo você vai ganhando 200 pontos ali, ó 200 pontos de credibilidade E é um modo que dá pra jogar offline E que não é multiplayer É como se fosse um modo história, mas não é modo história No primeiro aqui eu vou no corpo a corpo E se der eu faço o número 2 também, então vamos lá Vamos no normal, né? Vou ficar quieto pra vocês ouvirem Você terá a experiência de 10 cenários antiterroristas básicos antes de ser destacado para a missão Repórter-se para a base SAS em Hereford Você deverá infiltrar-se em um simulador de combate e eliminar os inimigos No combate a curta distância, os agentes devem mostrar o instinto para localizar e identificar ameaças e oportunidades Proteja a área após fazer uma varredura cuidadosamente Aqui você enfrentará um inimigo treinado equipado com armas e explosivos militares Você terá que confiar em táticas de sigilo básicas e em sua habilidade de não se expor ao inimigo e usar o ambiente a seu favor Não pare até neutralizar o inimigo Bom galera, então vamos lá Eu já completei esse cenário Mas aqui pro vídeo eu tô completando de novo pra vocês verem como é Então a gente tem que entrar nessa base aqui em Ralford, sei lá, onde fica essa merda A gente tem que matar os terroristas Mas vai ser fácil Recarrega Tô meio sossegueta, né Já, já morreu Eita galera Tinha o inimigo ali Bom, agora eu vou fazer todo mundo se cegar, né Agora de pistola Yo yeah galera Completamos o primeiro cenário Bom, agora vamos para o segundo Vamos para o segundo agora Quando há reféns envolvidos não se pode ser lento e metódico Ao invadir o perímetro Você deve efetuar um ataque rápido Para conseguir extrair a vítima em segurança Utilize cargas de demolição para infiltrar no prédio rapidamente A segurança do refém é prioridade Cargas de demolição dão uma vantagem temporária Para a neutralização dos inimigos e para a extração do refém Proteja o refém até o ponto de extração do prédio Eliminando os inimigos que aparecerem Boa sorte Bom, então vamos lá Nós temos que Extrair o refém Refém encontrado Vá até sua localização para protegê-lo Vamos lá então O refém está precisando da nossa ajuda Opa, tomei uma dano aqui Meu Deus Que dano delicioso Que dano delicioso que eu tomei aqui Eita, cuzão Flash Achei que tinha alguém ali Mas não tem não Vamos extrair o refém Mantenha a segurança do refém Enquanto os inimigos se aproximam Localizamos o refém Proteja-o Vamos lá refém Você está salvo Estamos em posse do refém Leve-o ao ponto de extração Vem comigo Aqui tem uns caras Nós libertamos o refém Precisamos manter a sua segurança Nossa Um hip-fire, hein Bom, agora eu vou sair metendo bala de pistola Vem até o ponto de extração Acabou, galera Yeah Bom, agora eu vou fazer o terceiro Aí depois eu faço uma outra parte Eu faço o quarto, o quinto e o seis Depois eu faço o sétimo, o oitavo Eu não olho Depois eu faço o décimo E o Décimo primeiro O rapel é uma forma ágil de atravessar um edifício Cortando corredores e escadas Quando encontrar o alvo Você precisará desarmar uma bomba Com um composto químico desconhecido Nós o equipamos com um desativador Coloque o próximo da bomba Para interceptar o sinal Proteja o desativador Enquanto ele finaliza a sequência Vamos lá, então Uma bomba deve ser localizada e desativada Temos que desativar uma bomba Bom, nós sabemos que a bomba vai estar aqui, né Ih, rapaz Oxi Jogando o PS4, tá, galera Antes que alguma pessoa se pergunte Nossa! Tem algo de estranho aqui Bom, agora eu só preciso iniciar o desativador Vou carregar e dar a cobertura aqui pra mim mesmo Ah, merda Granada E acabou, galera Foi fácil a frente Bom, galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like aí que vai ajudar muito Compartilha aí pros seus amigos edicionando os vídeos favoritos Se inscrevam no canal que tá ajudando muito também Mas vou aqui no menu Rapidinho Vou mostrar pra vocês aqui o cenário Bom, no primeiro episódio a gente completou os três, né? É, a gente completou um, dois e três Então, galera, quando for o segundo episódio Nós vamos fazer um quatro, o quarto, o quinto e o sexto Aí no terceiro episódio vamos fazer o sétimo, o oitavo e o nono Que eu vou completar Daí o último episódio, que vai ser o quarto É, eu acho que é o quarto Vamos fazer o décimo e o décimo primeiro Que são as mais difíceis Vou tentar fazer aí com vocês Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Valeu Falou 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 Falou